O jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, estamos aqui no Vaticano e estamos tendo a honrosa oportunidade, juntamente com o padre Wellington, que é brasileiro e mora aqui em Roma, que nos explicando aqui esse tour no Vaticano. Padre, pode explicar pra gente? Essa é a porta, a famosa porta de bronze. É conhecida porque aqui dá acesso à prefeitura de Roma, pois Roma é um comum país, precisa de ter sua estrutura e por isso tem a sua prefeitura. Uma das curiosidades é que, por exemplo, toda igreja tem seu escritório paroquial. O escritório paroquial numa vasilha do Vaticano não precisa de ter, mas não funciona do mesmo esquema como a gente. Então o escritório paroquial funciona dentro da estrutura da própria prefeitura, do mesmo jeito que você poderia fazer qualquer coisa a nível de prefeitura que você vai buscar e tudo isso, também na parte de um escritório paroquial. Por exemplo, se você fosse marcar uma missa, lá você procura a paroquia na sua cidade e marca uma missa, uma intenção de missa, alguma coisa. No caso aqui, você vem na prefeitura fazer isso. Se você vem, por exemplo, pegar os acessos dos bilhetes, dos dias que tem os bilhetes pra acesso ao Vaticano nos encontros com o Papa, são gratuitos, mas para ter um controle de número de pessoas que frequentam e colocar à disposição das pessoas, também entra aqui e pede os bilhetes pra poder participar. E é famosa porque aqui dá acesso à prefeitura e depois vai também, que tá tudo acima de nós e aqui não tem como perceber, porque já tá com nada, mas tá o Palácio Papal, tudo isso é um acesso interno. Por essas seguranças, temos ali o Guarda Suíça, que é justamente suíço, é tido como a elite da Guarda Suíça que vem pra Roma com um tratado feito com a Suíça e Roma na época das perseguições, um tratado de qual seria mandado pra cá um número de soldados que viriam justamente, não pra defender Roma, mas seria uma guarda especial para o Papa. E aí por isso tem uma quantidade de guarda sumiços trabalhando no Vaticano e estão sempre nesses lugares assim, de acesso, entrada, de controles, pra tudo isso.